Não é, Dudu, o que é o negócio aí, que eu estava lá em casa e tu me chamou para quê? Desceu um negócio... Olha... Desceu um negócio na noite aí, mas foi com o papai. Foi não, papai? Foi verdade. Não, conta aí que... Aconteceu um negócio com o teu e teu pai? Foi. Essa noite? Foi verdade. Foi essa noite. Eu estava sem dormir aí, cara, com um bocado de tempo aí. Eu acho que estava com vinte e oito dias. Vinte e oito dias o quê, mano? Vinte e oito dias... Vinte e oito dias sem eu dormir, aí eu... Não, espera aí, um ser humano, vinte e oito dias sem dormir? Fui no médico um monte de vezes. Passar o remédio era a mesma coisa. Mano. Aí... O que foi, Dudu? O que é? O que é? O que é? Aí, moço, para eu conseguir, bicho, dormiu... Um cara experiente falou para mim, que era para eu... Passar outro remédio. Remédio assim, tipo... Quero te provisar se dá. Casca de pau. Casca de pau. Mas tu chegou a beber casca de pau? Bebi um monte. Qual é as cascas de pau que tu bebia? Pau, ferro, carnaval... Caju... De ca... Água de ca... Uma bosta de jumento, que tu não coisou em mim. Não, não coisou em mim. Aí cara, tive que... Aí eu fui por a minha cabeça mesmo. Eu digo, eu vou tomar um mel aqui. Mel? Esse mel de abelha. Esse tempo todo aí, tu estava sem dormir? Sem dormir. Vinte e oito dias sem dormir. Bebi cinco litros de mel. Bebeu... É o quê? Cinco litros de mel de abelha. Espera aí, Bruno. Vem aqui, rapaz. Não. É um comunicado, rapaz. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ei, ei, ei. Vamos passar aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer assim. É para mim... Me diga, o que é... O que é que tem já veio? Eles estão falando de passar... Escuta. Ali é o começo da história. E tu está agreditando nisso aí? Deixa eu falar. Deixa eu falar. O cara vai passar vinte e oito dias sem dormir. Como é aqui? Como é que vive? Como é que está vivo? Não, escuta. Ali é o começo da história. Eles dizem que passaram por um sufoco muito grande. Quem sabe o sufoco é mais na frente na história. Vamos sentar para escutar, rapaz. Não. Não custa nada nós... Não quero nem saber o que é que veio aí por a frente. Ele falou que estava vinte e oito sem dormir. Sem dormir, bebeu cinco litros de mel. Agora vamos saber o que aconteceu. Sim, pode continuar. Não, desculpa. Não atrapalhou aí. Eu deitei na cama lá. Aí tu bebeu cinco litros de mel. Eu bebeu cinco litros de mel e fiquei... Tipo, quase do mesmo jeito. Não deu na barriga nem nada do tipo não. Não. Deitei para dormir. Ficou cinco litros de mel e eu não senti nada. Não senti nada nenhum. Nem bebedar eu não bebedei. Que mel é bebeda também. Se beber demais. Mel, mel... Mel e mel. Não. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Já tu está sem paciência para fazer assim. Eu te dou quinhentos contos só para tu escutar a história aí. Não. Quinhentos não tem mais. Cem contos. Cem. Cem só para tu escutar a história aí direitinho. Olhando para cá. Olhando para cá. Olhando para cá, rapaz. Vai. Como é? O chamador viu isso aí. Ele vai... É... É... Ele está... Sim, rapaz. Sim. Aí mel em bebeda também. Eu deitei para dormir, rapaz. Sem sono. Sem sono. Até que o bicho me pegou. Parece que o que eu fiz foi de apagar. Depois de beber o mel, né? Depois de beber o mel. Ei, Bruto. Mas aí é uma sorte muito grande. Tipo a pessoa vinte. Tem mais ou menos uma hora. Não. Tem um cachinho engolido de mel. Tem um cachinho engolido de mel. Para poder dormir. Não deu dor de barriga. Não deu caganeira. Não deu nada. Ah, meu amigo. Aí quando foi de barriga. Aí o sono não me pegou. Escuta, Bruto. Escuta, Bruto. Preste atenção, rapaz. Eu dormi. Meu amigo. Mas quando eu comecei a dormir. Que eu acordei com uma dor de barriga. Que eu fui para o banheiro, bicho. Era a minha mulher que tinha virado lobisomem. É o que, rapaz? A minha mulher que tinha virado lobisomem. É o que, papai? A minha mulher que tinha virado lobisomem. Meu amigo. Quando eu virei nessa casa tudo foi fússia. Não foi, João? Foi. Espera aí. Aí tu bebeu mesmo. Está lá tudo no chão. Morro tudo no chão. Dá o vinho. Dá o vinho. Dá o vinho. Dá o vinho. Virou lobisomem. Mas virou. E aí? Jocava água. Não, pai. Jocava água. E aí não tinha jeito não. Isso já era de manhã, não era? Jocava água em que? Isso já era de manhã, mano? Era de manhã. Era já o mês cedo do dia, já. Madrugada. Madrugada. Vai virou lobisomem. Aí, ó. É o filho dela que está dizendo. Ele não vai me deixar por mentiroso. Deixa eu agarrar demais. Combrir um tapa para cima do papai. Tapa e asunhava e mordia, moço. Está tudo lá no chão. Ainda está tudo lá no chão. Cadê? Cadê as coisas? Pera, Bruno. Está estourando seu bolo no final não, rapaz. Escuta. Ele está dizendo que está aqui, ó. Hã? Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Ei, Bruno. Não é mentira não. Olha o pé dele aí, ó. Aqui é a mordida. Hã? Isso aqui é a mordida, mamãe. Rapaz, pô. Pronto. Olha. E aí? Aí perdeu isso em conta. Vem, senta aí, rapaz. Isso aqui. Senta aí, rapaz. Isso aqui é a mordida. Rapaz, meu amigo. Quando nós conseguimos tirar esse bicho assim. Vamos transformá-lo em gente de novo. Já tinha mais cedo do dia. Seis e poucos. Não era, João? Sim. Mas aí... Mas ela te machucou assim na cara? Machucou nós, rapaz. Se machucou, rapaz. Então hoje está inchado aqui. Ela mordendo aqui. Azonhando. Aonde? João Eduardo pegava nas pernas, né? Ele estava derrubando e não conseguia. Ele não sabia que era a mãe dele, não, João. Ô, João aí. Escuta, Bruno. Escuta. Ele era virado no lobisomem. Porque era conhecido. Ele era mais curto daqueles. Sim. Continua. Deixa ele continuar a história, Bruno. Presta atenção. Eu sei te dizer que quando nós vamos acalmar mesmo esse negócio lá aqui. Aí ela... Apareceu ela mesmo. Ah, era ela, não era? Era. Rapaz, meu amigo. Que mais quis um pouco. Nós demos o óleo e foi aí. O nosso mesmo que era ela. Eita, rapaz. A situação velha complicada. Você espera por um momento daqueles? Não. 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 Aí, se acontecer de novo, Anderson. Boa noite. Se acontecer de novo agora não tem. Por que você vai chamar o Bruno para ajudar? E aí, Bruno. Para ajudar nós. Tem que chamar o Bruno para rezar uma missa aí. Olha aí. Está ouvindo? Vai daí. Ei, Bruno. O teu pai está falando. Se acontecer de novo, Silvio. Nós não vamos chamar... Não vamos chamar o Bruno. Vamos chamar o Bruno para tirar uma missa aí. Para rezar uma missa aí. Que isso ainda não é normal não. Por que, Bruno? Pois é, mas... Não. A pessoa está virando bicha. É possível. Aí, Manel. Mas depois que ela destransformou de lobisoma aí não... Não... Vocês não ficaram... Aí, irmão. Nós ficamos assustados assim um pouquinho. Vai quando a fé vai voltar de novo, parceiro. Mas tu... Ela lembra do que... Do que aconteceu ou não, Manel? Ela não lembra não, rapaz. Ela não estava aí nela, pô. Ela virou assim um... Não lembra não do meu nome do meu nome desse não. Está aí como é que mamãe... Dizendo que aconteceu o negócio disso. Vamos chamar ela. Ei, Liviano. Tu pode fazer um favor de chamar a Dalvinha bem, Liviano? Só para ela ver se ela faz. Chama lá, Liviano. Só para nós conversarmos. Não, amor. Chama lá ligeirinho. Já está dormindo. Já está dormindo. Já está dormindo nessa hora, Manel. Chama lá só para nós conversar. Pois é, rapaz. Ei, Bruto. Agora aí é uma história muito feia, ó. Uma mulher e dois irmãos dessa aí lutando com uma mulher e não venceram. Mas, rapaz, estava virado confinante. Ninguém segura não. Não pode juntar? Cinco, seis, não segura. É só ela. Ela vai aparecendo e agora ele vai falar para vocês. Está bem confuso. Até só que mamãe dormiu. Dormiu, dormiu. Você acordou agora de manhã, hein? É o que? É o que? Você está acreditando na casa. É o que? Ei, Dudu. Mas isso aí foi o maior sufoco que tu passou em tua vida? Eu fui o maior. Maior. Não foi maior de todos, não? Não. E para a turma, não? Rapaz, tu é doido. Eu não espero que chegue um momento daquilo ali. Está comendo. Está comendo. Amanhã está dormindo. Deixa, deixa. É porque ela morreu agora e ela está almoçando. Ah. Ela tinha feito tudo quando ela... Ela estava dormindo. Aí, se ela comer agora, ela vira lobisão, sei lá? Vira nada. Ela vai dormir de novo, rapaz. Está acreditando nessa história aí tudo mesmo? A mulher passou todo e ela foi virando bicho. Pois é. Ei, Manoel, mas assim... Tu acha que isso aí, o motivo disso aí foi o que? Não, pai, eu não sei. É agora que eu não sei te dizer. Mas o sono, a insônia passou. A insônia passou. Passou. Pois é. Bebeu um mel. Eu não sabia que mel era bom para fazer a gente dormir, não. Agora tu vai estar sabendo. Tu toma cinco litros e cinco litros de mel. Se tiver, tu vai beber mel. Tu toma cinco litros e tu dá um trigo litro. Hum, hum. Pois é. Ei. Ei, Dudu. E vocês foram pescar esse livro? Hã? Vocês foram pescar? Foi tu e teu pai? Não, eu pesquei muito. Foi não, papai? Não, esses dias não me cascamos, não. Rapaz, Dudu. Ei, Dudu. Nunca muito quis dizer que levou, moleque. Casquei, não é? Casquei, não é? Ei, Tim. Está mentindo, Tim. Rapaz, Dudu. É, menina. Rapaz. Moleque filhante, rapaz, mentiroso. Eu ia dizer que tinha peinado um peixe maior que ele. Aí a vossa que disser era mentira. Oi? O que foi? Ele disse que mandou a raia, a raia quer dizer que tinha pescado um peixe maior que ele. Mas se falasse era mentira. Acabou agora a montagem que está tudo cheio. Aí nós estamos deixando os peixes crescer mais. Ah, está deixando os peixes crescer para depois pescar. Ah, está certo. Só tem peixinho aí pequeno. Peixe de 50, até 80. Até 80 tem. 80 aqui, moleque. Tão pequeno. Nem cabe um peixe de 80 aqui dentro desse aí. Vai, vai. Os peixes já estão pequenininhos ainda. Aí cabe um peixe de 50. Não cabe um peixe de 50. Ah, onde é que tem xereba, vai? Ei. Ei, Bruno. Vem aqui rapaz. Agora aquela história está ficando boa rapaz. Vem aqui. Vem aqui rapaz. A história ficou boa agora rapaz. Esse é lá para dentro da água e puxa o xerelo lá para cá. Eu acredito nas histórias deles. Pera aí, pera aí. Começa lá. Senta aí rapaz. Isso aqui é de agonia rapaz. É a agonia maior do mundo. Pois é rapazinho, aí... A respeito é disso. São de criamos, né? São de criamos. E aí o moleque aqui botou uns aí que está produzindo, né? É. Tu botou uns pés dentro, tá? Tente pegar não. Porque os pequeninos... Ele já dá uns quantos que... Os pequenos. Ele está produzindo. Ah, isso é de poucos. Fogo. É. Está certo. É, uma dúvida que eu tenho. Foi tu que aprendeu a mentir com uma nela? Ou foi ele mesmo que aprendeu com tudo? Mano rapaz. É que nós mentir. Mentir é pecado. É. É. Essas coisas aí vocês não fazem não, não? Não. Olha a coquinha aqui. Chegou com a coquinha. Muito bem. Espera só que eu buscava aqui, né? Ei Manoel. Levi chegou com a coca aqui agora? Não é coca não. Tu é bom de beber coca. É coca, né? Não é coca mesmo. Não é coca mesmo. Não é coca mesmo. Deve estar misturado com o velho. Eu já vou conversar de novo. Não é coca mesmo. Agora eu comecei. Comecei que minha tia não bebe coca. Ela só bebe quanta uva. Não é coca mesmo. Ei Manoel. E coca? Tu bebe muita coca? Rapaz, coca se for o caso. É bom de beber coca mesmo. Sem parar. Não, sem parar não. Já dá uma pausinha assim. Não. Ele sabe se eu não bebo de ouro mesmo. Pois é. Olha aí. Como é bom de beber coca também. Pois é rapaziada. Muito cuidado com vocês aí. Vocês que são casados. Quando for dormir. Tem que olhar bem. Com quem está dormindo. Se bezer na hora de dormir. Delícia. Eu virar lobisombo. Agora de noite. Calma. Só vira se estiver na casa do papai. Se estiver na casa do papai. Vira lobisombo. Pois é. Vocês tomam cuidado. Ei Manoel. E se tu não acorda? Será o que tinha acontecido? Rapaz, se eu não me acordar ela tinha me comido. Rapaz. Tinha me engolido. Tinha me engolido. Do jeito que ela estava ali. Ela engolia qualquer luz. Estava furiosa quebrando tudo. Furiosa quebrando tudo. Valência que os meninos tomam nos outros quartos para lá. Já pensou Jun. Se tu estivesse lá mano. Olha lá. Bruto é bom. Diz nenhum eu. Se Bruto ficar ouve barulho para lá. Ela pode correr para ajudar. Já pode correr para ajudar. Pois é rapaziada. Esse aí ficou alerta aí. Que é um perigo rapaz. É um perigo. Essas coisas velhas que estão acontecendo aí. Ninguém sabe nem explicar isso aí rapaz. Tu espera por um momento desse ainda rapaz. Não. Nunca mais. Nunca mais eu quero ver isso. Pois é. Eduardo disse que estava se arrepiando todinho. Agora pouco. Estou mal até agora. Não estou vendo só o quente desse aqui. O cara se arrepiando. Estava vendo que o negócio foi duro mesmo. Não é irmão. Pois é. Pois é. Pois é. Não. E ele não... Não. Não. Manel não mente não. Manel não mente não. Olha aqui Levi. Ele mostrou aqui no pé dele olha. Olha aqui Levi olha. Vem cá Levi. Olha uma mordida aqui olha. Só acredito que ele... Isso aqui é a marca de dentro ou não é? É a marca de dentro ou não é? Maria bichava dentro do lobisome mesmo. É. Olha aí. Eu só acredito que lá em casa também viraram um dia no tempo desse. Eu acredito mesmo. Já viraram lá em tua casa também? Já lá em casa também. É sufoco né não? Sufoco. Tu fez o que Levi? Manel... Tu fez o que? Oxê. Rapaz foi carreira meu amor. Carreira. Foi o dedo. Foi o dedo. Era eu correndo na frente e o bicho atrás. Era eu correndo na frente e o bicho atrás. Era eu correndo na frente e o bicho atrás. Chega a mamãe. Chega o papai. Nessas horas eu lembrei até do bruto. Eu digo... Se o bruto tivesse aqui ele ia dar-lhe uma espatada nesse bicho. Pô Manel disse que foi lutar a noite toda demais Dudu com o bicho. Ô Manel todo arranhado lá rapaz. Pois é. Isso aí.